Presidente, o custo da URBIS faz parte da tarifa? Sim, a taxa de administração de 4% e passamos a responsabilidade do custo de manutenção de estações tubo e de limpeza dos mesmos para as empresas. E além disso existe a inovação que o sistema atende, que são R$ 150 mil por mês, que vão ser disponibilizados para os consórcios oferecerem um serviço aos cidadãos que não têm condições na sua gratuidade de se dirigir até um ponto de ônibus. Eles precisam ter assistência em domicílio, que é o caso de obesidade mórbida, distúrbios mentais graves, que eles passarão a ser atendidos numa proporção de nove veículos, um por regional da cidade de Curitiba. Possivelmente eles serão administrados pela Secretaria de Saúde, que é quem tem o histórico dessas pessoas, e junto com a FASC, então lá farão essas agendas para o atendimento em domicílio para essas pessoas. Nós temos coisas, por exemplo, como a escola Vivian Marçal, onde eles sempre questionam a hipótese de um tubo em frente à escola Vivian Marçal. Como é que está esse estudo? Ali naquela região nós temos a Pastoral da Criança, a Escola Vivian Marçal, o colégio? Não, nós tivemos uma reunião lá na escola, com a diretora da escola, com a associação e com representantes da Secretaria da Prefeitura, e não conseguimos viabilizar nem a parte construtiva, que tinha que avançar muito na igreja, a parte de desapropriações, e nem também a parte de utilização, em função da proximidade das mercês. Então o que nós sugerimos ali é a utilização do Interbairros 2, que são ônibus adaptados com elevadores e que fazem o mesmo trajeto do ligeirinho. Mas o ônibus, o ponto do ônibus do Interbairros 2, ele está meio longe. Não, isso foi combinado, um projeto junto com a escola, com uma adaptação do projeto, uma faixa elevada entre os pontos de parada, uma calçada com direcionadores até a escola. Agora a escola também está com problemas, porque a escola está em uma via com uma declividade muito grande, com um portão num acesso não muito apropriado para pessoas portadoras, principalmente cadeirantes. E aí está se sugerindo que a entrada principal da escola mude para a rua de trás. Ali é muito perigoso, porque o próprio ônibus dedicado à escola, ele para numa rampa violenta. E ele tem um suporte no pneu para que não tenha nenhum risco, quer dizer, não é o local mais apropriado para fazer o embarque e desembarque. Ali vale uma ação enérgica, vamos dizer assim. Nós fizemos algumas sugestões. Não é? Mas acho que a etapa de sugestão passou. É, a questão da prefeitura, a prefeitura vai fazer que a parte das calçadas, da alteração do ponto de parada, né? Agora tem a parte também da escola, que é ver se consegue, junto com o colégio estadual, a liberação da área dos fundos para fazer a entrada dos ônibus dos cítricos. E quando que isso vai ser, você tem ideia? Não passar para lá. A ação da prefeitura vai ser quando? É aí a regional da matriz que está tentando viabilizar isso. Esse ano ainda? Eu não sei quando, que é a regional da matriz que ficou para fazer isso. Curitiba é uma cidade cheia de planos, hein? Nós queremos ação. E aí E aí E aí Obrigado.